Nossa viagem não é ligeira, Ninguém tem pressa de chegar, A nossa estrada é boiadeira, Não interessa onde vai dar, Onde a comitiva esperança chega, Já começa a festança através do Rio Negro, Ecolândia e Paiaguaça, Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. Tá de passagem, abre a porteira, Conforme for pra pernoitar, Se a gente é boa, hospitaleira, A comitiva vai tocar, Moda ligeira, que é uma doideira, Açanha o povo e faz dançar, Oh, moda lenta, que faz sonhar, Onde a comitiva esperança chega, Já começa a festança através do Rio Negro, Ecolândia e Paiaguaça, Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. Ei, tempo bom que tava por lá, Nem vontade de regressar, Só vou ter, meu, vou confessar, É que as águas chegaram em janeiro, Descolamos um barco ligeiro, Fomos pra Corumbá. Programa Cavalos Crioulos especial com Almir Sater, Direto da Fazenda Paraíso, em Balsanova, no Paraná. Bem à vontade, como se em casa estivesse, Almir Sater faz questão de saborear a bebida predileta dos gaúchos. Pra ele também um prazer quando está no Pantanal. No Pantanal é mais de noite, Mais de madrugada é noite de tereré. Agora na região de Maracajú, da Serra de Maracajú, É chimarrão quase o tempo todo. Violeiro afamado, músico, cantor, compositor e ator, Ele virou celebridade no papel de Zé Trovão, Ao lado da personagem Ana Raio. Daí em diante vieram outras participações em novelas, LPs, CDs gravados, muitos shows, Mas nada disso mudou seu estilo inconfundível. Viola Caipira é responsável por toda a minha felicidade. Se eu tocasse um violão, eu acho que não teria conseguido um espaço que eu conseguia hoje, Um pequeno espaço que eu consegui na música popular, Eu devo muito à Viola Caipira, ou quase tudo à Viola Caipira. Betty mal pode acreditar que o ídolo de uma vida inteira está ali, Diante de seus olhos, E compartilhando do que ela mais gosta, Que são os cavalos. Ah, galera, eu era fã, fã. Tipo, meu ídolo mesmo, assim, muito fã. Por causa desse negócio do campo, da viola, tudo. Sempre fui nos shows dele em Curitiba. E sempre tinha um sonho, sempre pensava que o ano que vem que eu ia fazer isso. Tudo que eu imaginava que era uma coisa tão distante, Se tornou rápida e consolidada. Agora eu vou bem de gaúcho, também está ventando o mundo, Mas ficou boa essa mãe ainda? Tá bom assim? Lavine, a caçula de Betty, pelo jeito também virou fã do músico. Tanto que chegou a sugerir para a mãe que no próximo aniversário dela Gostaria das princesas Ana e Elza Let it go, let it go E de Almir Sarder. Vejam só. E tempo bom que estava por lá Pecuarista no Paraná, a Betty se aproximou de Almir por causa do gado. Ela trabalha com angus e ele com cenepol. E a Betty tem um gadão. Então eu vim aqui para ver um gado e me apaixonei pelas éguas crioulo, Pelos cavalos e... A gente sabe que é bom, né? Diga, você me conhece? Eu já fui boiadeiro Conheço essas trilhas, quilômetro, milhas que vêm e que vão Hora de voltar para casa. À tarde veremos as éguas. No caminho, no meio da mata, Almir desce para nos mostrar a gabiroba, Uma fruta nativa. Provo e Betty também experimenta. É que eu me ligo muito nessas coisas de fruta, né? A gente sai para ver gado no mato, a gente vai pelo caminho das frutas. Não acha o gado, mas as frutas a gente acha. É goiaba total. Bom, depois dessa parada para o lanche, a comitiva pode seguir? Pode seguir. Pode seguir, vamos lá. Assado de ovelha não dá para apurar. Quatro, cinco horas no braseiro, de lenha de preferência e porra de esperar que vem coisa boa. Aqui está Almir Sater para provar que estou falando a verdade. Maravilhosa. 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 Maravilhosa.